Vamos começar o nosso 10.08 de hoje com muito gás e hoje é o seguinte, neste programa eu trago um conteúdo para falar com vocês sobre o mercado de voz e locução e eu ainda abro para perguntas da minha audiência. Eu sou a Nádia Schwingel, para quem não me conhece, locutora publicitária, especialista em locução natural e conversada. E hoje o nosso tema é o seguinte, as diversas áreas onde você pode atuar como locutor ou locutora. Então bora, bora lá, descobrir o que você pode fazer. Sabe por que eu decidi falar sobre isso? Porque eu ouvi ontem, durante toda essa semana, como a gente está fazendo o esquenta para a semana Monetizando a Voz. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. É do dia 11 ao dia 15 de maio, a semana Monetizando a Voz em Casa. É uma semana totalmente online, gratuita, com aulas, que você pode participar para ter vários insights sobre o mercado, tá? Eu percebi pessoas reclamando do mercado e locutores iniciantes, pessoas que ainda não começaram. Sabe por quê? Porque as pessoas têm muitas dúvidas de como elas vão atuar. Elas estão super preocupadas com esse momento de crise, porque elas acham que o trabalho de locução, ele é só para a porta de loja ou para o mercado de publicidade. E, gente, nós vamos falar do locutor comercial, mas aquele que trabalha com o seu home studio, que tem o seu equipamentinho básico, o seu setup em casa para gravar. Ou seja, ele é o microempreendedor do ramo de voz, tá? Então, falando dessa área e falando desse trabalho, dessa modalidade de trabalho, a gente abre um leque muito grande, porque nós estamos acostumados a falar de publicidade. E aí a gente entra no meio de rádio, TV, rádio incluindo as rádios normais, que é FM, AM, as web rádios, né? E aí a gente parte para as televisões, que são televisões locais, televisões regionais, televisões nacionais, tá? E tem também as rádiozinhas comunitárias, que são um pouco menores do que as maiorzinhas, né? Então, também se enquadra aí. Aí, quais são os formatos que a gente trabalha para esses veículos? A gente grava spot de 15 segundos, a gente grava spot de 30 segundos, spot de 45 segundos e spot de até um minuto. É muito difícil, a não ser que seja uma coisa política ou alguma coisa maior de mensagem, assim, os comerciais serem maiores do que esses que eu passei para vocês. Essa é a média do tipo de trabalho gravado para rádios e para televisão, tá? E aí, isso é feito para quê, gente? Basicamente, para a publicidade, para varejo, para oferta, para vender produto, para mostrar um serviço, tudo que está ligado à venda de alguma coisa ou à institucional de alguma empresa, enfim. E as pessoas acham que o trabalho de locutor se resume a isso, a gravar spot para rádio e para televisão. E, gente, isso é um, olha, isso é um ledo engano, tá? É óbvio que o locutor que deixar os ovos só nessa cesta da publicidade, ele vai ter problemas. Por quê? Num momento de crise, gente, qual é a primeira coisa que a empresa corta? Nem preciso responder, né? Se vocês quiserem responder para mim, eu deixo aberto. A primeira coisa que qualquer empresa corta é a publicidade. Ela fica na ponta do... Ela fica na ponta das necessidades. Ele encara a publicidade, o marketing, como se fosse uma coisa supérflua. Por quê? Porque, de fato, as prioridades são pagar fornecedores, pagar funcionários e, mesmo assim, a prioridade ainda é os funcionários. Por quê? Porque funcionário dá trabalhista. E o fornecedor, ele pode deixar sem pagar, enfim, tá? Num momento de crise, o que acontece? A prioridade é para pagar os funcionários. E aí, a prioridade, ela acaba sendo a primeira coisa que, principalmente, as pequenas empresas cortam, tá? Daí, aquele locutor lá do interior, aquele locutor que trabalha só fazendo spots para rádio ou só fazendo spots para TVs locais, o que que acontece? Ele vai morrer de fome? Ele vai ficar sem dinheiro. Por quê? Porque ele não distribuiu os ovos em várias cestas. E agora, eu vou mostrar para vocês todas as possibilidades, a partir do meu tipo de trabalho e o que eu faço, todas as possibilidades do mercado de voz, tá? Porque, gente, são muitas. Então, se você está aí e você não começou ainda, você é iniciante, está querendo começar ou está no caminho, no processo, você vai ter noção do que você pode fazer. E você que já começou e trabalha só com publicidade, você pode abrir a tua cabeça, abrir o teu leque, o teu horizonte para buscar clientes em outras áreas, em outras praças e etc, tá? E, ó, lembrando que o Brasil é composto por 45 milhões de microempreendedores. Então, no Brasil, as micro e pequenas empresas é que geram a maior parte dos empregos. E aí, o que acontece numa crise? Essas empresas acabam cortando a publicidade. Então, os pequenos locutores, eles acabam tendo problema e ficando sem trabalho. Então, aqui, a gente vai abrir o nosso leque, abrir nossa mente para a gente poder ver as outras possibilidades, tá? Então, vamos começar. Além disso que eu falei para vocês, tá? Para quem não sabe, isso é o básico, tá certo? A gente pode trabalhar com a publicidade, que é spots para rádio, spots para TV. E esses spots podem veicular também nas redes sociais hoje em dia, que várias empresas já pegam o mesmo spot que passa no rádio para colocar no Instagram, para colocar no Facebook e para impulsionar e etc, tá? E aí, gente, existe um mercado muito diferente entre a TV fechada e a TV aberta. Então, existem materiais que você pode gravar somente para a TV aberta. Nadia, o que é a TV aberta? A TV aberta é a Rede Globo, o SBT, a Record, tá? Essas TVs abertas, a Bandeirantes. E as TVs fechadas são as TVs por assinatura, que são as TVs a cabo, que é HBO, Telecine, GNT, esses canais que a gente assina e daí a gente assiste, tá? Então, essas são as TVs fechadas, para quem não sabe. E aí, há uma diferença, né? Por exemplo, quando você trabalha no interior e você faz um spot, e ele vai para o regional, ele vai veicular onde? Ele vai veicular na sua TV regional, por exemplo, a afiliada da Bandeirantes lá na sua região, a afiliada da TV Globo lá na sua região. Então, os valores também têm bastante diferença, tá? Os valores têm bastante diferença quando a gente fala de TV local, TV estadual, TV regional e TV nacional. TV nacional, para ser considerado um trabalho nacional, ele é para mais de sete estados. Quando ele vai veicular para mais de sete estados, ele é considerado um material nacional, tá? Isso em estados que não são São Paulo e Rio. São Paulo é muito maior, porque tem um número de pessoas muito maior. Então, é considerado pelo número de pessoas, tá bom? Olha a minha tia na live. Beijo! Deus te abençoe também. Gente, é bom quando a tia e a mãe entram na live, né? Eu adoro. Eu vou responder todas as perguntas no final, tá gente, do conteúdo. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar no YouTube, no Face, que está aparecendo para mim. E quem quiser fazer pergunta no Insta, pode perguntar na caixinha do lado dos comentários aqui, tá bom? E no final eu vou responder, tentar responder todas. Às vezes não dá, mas eu vou tentar, tá bom? Então, continuando. E aí, quando você grava esse tipo de material, que é o material promocional, material de publicidade, vai sempre para rádios. Rádios, pode ser rádio comunitária, a FM da tua cidade, a FM da região, o AM, enfim. São vários tipos de materiais no ramo da publicidade aí. Então, são várias coisas, tá? Mas, quando a gente fala de rádio, a gente pode fazer o que mais para gravar para rádio? A gente pode fazer vinheta, a gente pode fazer abertura de programa, a gente pode fazer pacote de plástica para rádio. Já é uma outra possibilidade de ganho. Então, só aqui você já tem um outro ganho. Por exemplo, uma dica que eu dei ontem, e vou falar para vocês. Se a gente for fazer uma lista de todas as rádios que tem no Brasil, a gente vai ter muitas rádios. Porque sabe quantos municípios tem? O Brasil tem mais de 5.600 municípios. Então, em cada rádio, em cidade, vai ter uma rádio. Já pensou se você conseguir vender pacote de vinheta para todas essas rádios? Quantas vinhetas você vai vender? Quantos pacotes você vai vender? Então, olha só. Já é uma outra oportunidade para você colocar a tua voz aqui. Pacote de vinhetas para rádio. E aí existe o que mais? Pacote de vinhetas para TV. Plásticas para TV. Vinhetas para TV. Vinhetas de passagem. Vinhetas para falar assim, e hoje o filme tal, com o ator tal, vai acontecer isso tal. Entendeu? Plásticas. É uma outra maneira de você ganhar dinheiro com a tua voz. Que você pode fazer para as TVs locais da sua cidade. Você pode fazer para as TVs estaduais, para as regionais, para as transmissoras. Você pode negociar tudo isso. Então, olha só. Mais uma possibilidade de você ganhar só aí na publicidade. E eu nem abri para falar de vídeos para a internet. Então, agora vamos falar da internet. Gente, o que é a internet? Qual é o poder da internet? A internet hoje vende tudo. Você pode fazer tudo na internet. Você pode fazer vinheta para o YouTube. Você pode fazer vinhetinha de 5 segundos, vinhetinha de 20 segundos, vinhetinha de 15 segundos. Você pode fazer vídeo de apresentação. Você pode fazer vídeo explicativo, vídeo tutorial, vídeo informando sobre alguma coisa. Vídeo de venda. Você tem vídeo de venda de produto. Vídeo de venda de pessoas. Você tem vídeo de venda de serviços. Então, assim, a internet é um poder quando a gente fala de trabalhar com a voz. Porque só na internet existem milhares de coisas que você pode fazer. Tem dublagem alternativa que você pode fazer para canais de criança ou canais que querem fazer dublagem e não tem verba para contratar grandes estúdios. Então, você pode trabalhar com dublagens alternativas. Você pode trabalhar com empresas que fazem a tradução desses canais para o português. Eu faço narração de uns vídeos para crianças da doutora Maguili. E eu faço também a tradução escrita e forneço a minha voz para alguns vídeos. Junto com outros profissionais, claro. Mas é um jeito tremendo de você trabalhar hoje colocando a tua voz. E você, além de colocar a voz em canais de outras pessoas com aberturas, vinhetas, ajudando a fazer esse tipo de plástica, você ainda pode ter o teu canal, você ainda pode produzir conteúdo para o teu canal com a tua voz. Olha só. Conseguindo patrocinadores para o seu canal, se for o caso. Então, existem muitas possibilidades dentro da internet. Vídeos institucionais, vídeos de conscientização, manifestos, todo tipo de material que você possa gravar em formato vídeo que hoje vai para a internet é uma possibilidade de você ganhar dinheiro com a tua voz de onde você estiver. Porque nesse caso, você fornece tudo pela internet. Você não precisa estar vendendo para ninguém pessoalmente e vender publicidade em lugar nenhum como acontece numa cidade pequena. Porque numa cidade pequena, gente, eu lembro, eu vendia publicidade de porta em porta, de comércio em comércio. Então, hoje em dia, com o advento e a tecnologia e, inclusive, essa crise mostrando para a gente que o online é necessário e muito poderoso, a gente tem mesmo que aderir a essa prática do locutor online e começar a trabalhar para todos os segmentos possíveis. e a minha dica é nunca deixe seus ovos todos numa cesta. Bota dois ovos na cesta da publicidade, dois ovos no vídeo de internet, dois ovos na internet, nas vinhetas para a rádio, nas vinhetas para a TV e vai botando ovo em cada cesta. Porque a hora que a publicidade não estiver dando, o outro dia, outra coisa está dando. Tá? Então, essa divisão de voz pelos diversos meios é muito importante para que você mantenha o seu fluxo de caixa sempre entrando, tá? Porque senão, você fica dependente do dia dos namorados, do dia das mães, do dia do pai, entendeu? Do dia dos pais, você fica dependente das datas e de quando a empresa quer fazer publicidade, enfim. Para você não ficar dependente, a minha dica é que você coloque ovos em várias cestas, tá? Então, isso é muito importante. Aí, vamos falar aqui, além de falar dos vídeos para a internet, que são vídeos que ficam abertos, que eles vão para o YouTube, né? Esses vídeos que eu estou falando aqui. Vamos falar daqueles vídeos de venda que ficam dentro das páginas e os vídeos que ficam dentro das páginas das empresas. Então, vocês entram nos sites das empresas e clicam lá, às vezes, tem um vídeo institucional da empresa, um vídeo explicando como que a empresa funciona, né? Então, esse vídeo, por exemplo, ele não é um vídeo público, ele fica dentro do site da empresa. É uma outra coisa para você ganhar dinheiro. E vídeos de vendas de produtos, por exemplo, eu não sei se vocês já viram produtos para comprar na internet que você clica lá, por exemplo, um curso ou um produto de comprimido para dor nas costas, alguma coisa assim. Aí, você clica lá dentro e tem um vídeo explicando o produto, lá dentro da página do produto. Isso também é uma modalidade para você ganhar dinheiro com a tua voz. mais uma modalidade é o vídeo de venda de produtos, dos infoprodutos que se vende online. Então, gente, olha só, só aqui eu já falei mais de 10 possibilidades para você ganhar dinheiro com a tua voz e para você colocar a tua voz para trabalhar, tá? São muitas possibilidades, gente, muitas, tá? E aí, saindo dessa parte de vídeos de apresentação, vídeos de venda, etc, a gente cai, sabe onde? nos treinamentos. Eu não sei se você sabe, se você sabe, ok, se você não sabe, eu vou te contar agora. As empresas, todas as empresas, gente, isso não vale só para uma empresa, é para todas. É uma regra, é legislação e as empresas, hoje em dia, são obrigadas, por lei, a dar treinamento para os seus funcionários na língua materna do funcionário, tá? Ou ele é obrigado a legendar ou ele é obrigado a traduzir o material. Por exemplo, vou dar um exemplo do Walmart. O Walmart, ele existe em todos os países, né? Ele tem lojas nos Estados Unidos todos e em todos os países ele tem. Tem no Brasil, tem na China, tem na Inglaterra, enfim. Aí, o que o Walmart tem que fazer? O Walmart procura uma empresa que se chama Localizadora, que é uma empresa de localização. O que é localização, mas que diacho é isso, Nádia, que você está falando? Localização, gente, vou contar para vocês. É assim, é uma empresa que pega um material de determinada marca e ele vai fazer a tradução para todos os idiomas onde aquela empresa tem o produto. Então, a empresa pega o Walmart e vai pegar todo o material do Walmart de treinamento, de vídeos para funcionário, de apresentação da empresa, explicando como a empresa funciona, missão da empresa, valores da empresa, como é que faz, como é que usa o programa, como é que é o controle de estoque para mexer no sistema, como é que é. Então, tem os treinamentos. Todo esse material é pego por essa empresa de localização e essa empresa tem profissionais que vão localizar. Localizar é você traduzir o material para aquele determinado país. Então, quando eles pegam para o Brasil, eles vão traduzir para o Brasil. isso inclui o que? Fazer uma versão brasileira, que é o que? Usar um linguajar mais brasileiro, que não é só jogar lá no Google e, por exemplo, ele vai estar falando assim, para você, para você ir, para você pegar, ele não vai usar o português rebuscado, que seria o português um pouco mais usado em Portugal, por exemplo, tá? Então, ele vai usar maneirismos específicos de cada país, tá? Para que a tradução fique acessível ao funcionário e as empresas, gente, são obrigadas a fazer isso. Agora, eu vou te dizer, vocês não têm ideia do tanto de material que existe para ser traduzido para treinamento, tanto no Brasil como em todos os países para a língua portuguesa, porque tem brasileiro trabalhando, todos os países, tem brasileiro trabalhando em todas as empresas, brasileiros e portugueses. Então, se traduz mais no brasileiro do Brasil, por quê? Porque no Brasil tem milhões de habitantes a mais do que em Portugal. Então, prefere-se traduzir para o brasileiro, para o português brasileiro, porque o Brasil é um mercado muito maior. E aí, no Brasil, vende mais. No Brasil precisa mais, porque tem mais brasileiro do que português. Tá? Então, a preferência, quando não é para o mercado português e é aberto para o mercado que fale língua portuguesa, vai sempre se optar pela tradução do português brasileiro. E é por isso que o locutor brasileiro tem muito mais espaço. tá? E eu já falo para vocês, esse mercado de tradução e o mercado de locução para treinamentos é um super filão se você quiser se especializar. Tem muito trabalho e muito trabalho grande. É coisa de horas de gravação que você pega para gravar, para fazer um trabalho. E tem também, dentro desse mercado de treinamento, dublagens, que são as dublagens dos vídeos. Por exemplo, aquelas cenas da profissional do RH chegando e conversando com a funcionária do departamento de venda e aí eles estão resolvendo um atrito ali que são atores que fazem esses vídeos. E aí tem as dublagens em português que pode ser feito por pessoas que não têm registro, tá? Que pode ser feito por locutores que conseguem fazer personagens. Então, olha só que legal. Por quê? Porque não é uma dublagem oficial que vai ser veiculada publicamente. Óbvio, gente, que é muito legal para a dublagem você estudar a atuação. Mas nesse caso do treinamento, eu já trabalhava muito antes de tirar o meu registro de atriz, tá? Eu já fazia, ó, lá no início da carreira de locutora, eu já trabalhava com treinamento fazendo personagens. Então, tem muita possibilidade nesse ramo de treinamento. E abre a tua cabeça porque é muito legal de fazer, é uma locução fácil porque é uma locução conversada. Você conversa, Ah, olá, bem-vindo. Hoje a gente vai falar do nosso treinamento de controle de estoque. E aí eu vou te mostrar como é que funciona o programa tal. É isso, é uma conversa, entendeu? É muito simples e muito gostoso de fazer. Então, falamos aqui de mais um mercado que é gigantesco, que é o mercado de treinamento. E vamos falar agora de um mercado que são as esperas telefônicas. Gente, espera telefônica é sensacional. Agora, nessa época do coronavírus, empresas que nunca fizeram espera telefônica na minha vida estão sendo obrigadas a fazer. Por quê? Porque elas vão ser obrigadas a atender online. Então, elas têm que explicar para os clientes que elas não estão abertas e elas estão obrigadas a fazer uma espera especial. Então, o mercado de esperas telefônicas cresceu demais nessa época de crise. E eu aconselho você, se você não faz ainda espera telefônica, começa a fazer. começa a treinar a espera telefônica humanizada. Mas, Nádia, que de acha é isso? Espera telefônica humanizada. A espera telefônica humanizada é essa espera que a gente escuta quando a gente liga na Vivo, quando a gente liga na NET, sabe? Que é assim, Oi, tudo bom? Como é que você está? Olha, aguarda um pouquinho que eu estou verificando aqui que o seu documento não sei o que lá. Não parece que é uma pessoa ao vivo que está falando com você? Mas não é. É uma inteligência artificial da espera telefônica. Então, hoje, as esperas telefônicas, elas já estão usando sistemas evoluídos que parecem uma pessoa e é um robozinho. Mas o robozinho, ele está falando tão como uma pessoa, não é mais assim, Olá, bom dia, você ligou para o Walmart. Por favor, para o ramal tal, digite 1. Para o ramal tal, digite 2. Não é mais assim. É, Olá, bom dia, você ligou para o Walmart. Para melhor te atender, fique com o seu documento na mão. Para o departamento financeiro, aperta 1. Ah, se você quiser, não sei o que lá, aperta 2. É assim. Então, quanto mais humanizada for a espera, melhor atendida a pessoa vai ficar. Tá? Então, é mais ou menos isso. Certo? Você tem que ter essa noção na tua cabeça que se você quer entrar para esses mercados, você precisa melhorar a tua locução nesse nível de fazer uma locução humanizada. Tá? Uma locução natural, gostosa de ouvir. E essas dicas, gente, é para tudo. Porque a tendência do mercado hoje é usar uma locução mais humanizada em todas essas áreas que eu estou falando para vocês, tá? E aí, depois das esperas telefônicas que servem para todos os tipos de empresa e para todo tipo de espera, tá? Nossa, eu gravo demais espera telefônica. É uma coisa que tem muita demanda mesmo. E demanda, não é só gravar e ficou aquela espera. Não, eles mudam. Porque a pessoa ali tem que ter informação diferente. Por exemplo, ah, o nosso departamento está fechado. Ou, ah, nós estamos com um problema técnico de internet. Ou, ah, nós não vamos atender no feriado tal. São esperas que você vai fazendo para determinadas coisas diferentes. Então, não é só uma vez na vida. Você vai gravar algumas vezes a espera. E quando você grava uma, normalmente a empresa continua fazendo com você. Porque ela quer fazer com a mesma voz. Porque aí fica aparecendo que aquela voz é a voz da empresa. Então, é muito legal isso. Porque você acaba se tornando a voz daquela empresa no telefone. E aí, uma coisa que você tem que aprender a fazer aqui é cobrar. Tá? Porque, cara, tem que custar dinheiro você ser a voz da empresa e você representar a empresa como se fosse a voz da empresa no telefone. Então, isso tem que ser cobrado e tem que ser cobrado por tempo de uso e tem que ter um contrato de renovação daí. Beleza? Eu vou responder as perguntas todas no final. Eu já tô terminando o conteúdo aqui, gente. E ó, aí falamos de espera, desse mercado de espera telefônica. A gente vai falar do que, Nádia? Audiolivro. Gente, olha esse mercado que agora, na época de quarentena, então, a coisa bombou. Aqui no Brasil, esse mercado, ele ainda era um pouco explorado, sabe? Mas agora, cara, não tem mais jeito. As pessoas olharam pro digital, olharam pro online, não tem mais pra onde correr, certo? Então, assim, o que que vai acontecer? Cada dia mais, vai ter mais audiolivro. Cada dia mais, todos os livros que você pensar que estão na prateleira lá da Saraiva e da livraria da sua preferência, vai ter em audiobook. E aí, o que que precisa pro audiobook? Algumas empresas que fazem tradução contratam atores, porque elas preferem. Se for um livro de uma saga, de história, elas preferem que sejam atores, porque eles vão saber interpretar os personagens. Porém, gente, a interpretação do personagem pra um audiolivro é diferente do que na TV e no cinema. Ele vai ter que ter uma interpretação mais comedida, mas ele vai ter que tentar passar a mesma intenção. Então, vamos supor que seja um livro de suspense e aí, naquele momento, tem uma cena que o cara tem que ficar com medo. Então, o ator que tá fazendo a interpretação vai ter que passar medo. Então, pra isso, existe um pouquinho mais de preparação, tá? Mas existem treinamentos pra isso, existe curso pra isso e você fazer um curso de atuação é o ideal pra esse tipo de trabalho. Porém, os livros, vamos colocar exemplos de livros aqui, livros técnicos, livros de autoajuda, livros que você vai, tipo, ser a voz do escritor falando com a pessoa, qualquer outro tipo de livro, a Bíblia, qualquer outro tipo de material que não seja uma saga com muitos personagens, pode ser narrado por qualquer tipo de locutor e pode ser narrado por qualquer tipo de voz, por qualquer pessoa comum. Quanto mais comum for a voz, mais legal é o trabalho do audiolivro, porque cada dia conecta mais com a pessoa. Porque, gente, vocês têm que convir comigo. Quando a pessoa fala com você assim, Olá, bom dia, como você está? Você tá vendo que a pessoa tá fazendo uma voz, que aquela voz não é a dela. Agora, quando ela fala, Oi, bom dia, tudo bom? Como é que você dormiu? Ai, nossa, tô tão cansada. Você tá vendo que a pessoa tá conversando com você naturalmente. E aí, nesse momento, essa nova geração conecta com essa pessoa que fala com você como se fosse brother, como se fosse sister. Ai, nossa, que parceira, que massa, ela é tão legal, né? Tipo, blogueira massa. Esse é o caminho. O caminho é pra essa coisa humanizada. Isso também nos audiolivros. Tem que ser muito humanizado. Até porque a pessoa vai ficar com aquilo no ouvido horas. Então, você não pode fazer uma voz impostada. Tem que ser uma voz suave aqui, ó, que vai falar no ouvido da pessoa. Que não precisa sussurrar, mas ela tem que ser baixa, gostosa, né? E mesmo no momento que ela vai ter impacto, que ela vai falar, e aí ele entrou, e ele pegou, e ele bateu. Mesmo nesse momento que ele vai falar que bateu, que pegou, que brigou, e vai dar um grito, tem que ser um grito baixo. Não pode ser um grito estridente no audiolivro, porque vai irritar a pessoa que tá do outro lado. E essa dica vale também pra quem trabalha em porta de loja, tá? Regulem seu som e parem de gritar. Começa a falar com as pessoas com mais suavidade, que você vai ter muito mais resultado do seu trabalho de locução, tá? E aí, saindo do audiolivro, a gente parte pra uma coisa que tá em franco crescimento no Brasil. sabe o que? A audiodescrição. Gente, pra quem não sabe, a audiodescrição é o trabalho de voz que é feito em todos os programas, em tudo que acontece, que é filmado, pra que as pessoas com deficiência possam saber o que tá acontecendo na cena. Então, a pessoa não consegue assistir, ou ela tem um problema de cegueira, um problema de dislexia, ou algum outro tipo de problema, o que que ela faz, ou a audiodescrição faz? Ela descreve, por exemplo, a Nádia está, a Nádia entrou ao vivo agora, ela está com uma camiseta preta, ou com um casaquinho preto em cima de uma camiseta branca com desenhos de cantores do rock que foram presos na sua juventude. E ela usa óculos, e ela também tem um fone de ouvidos, e ela começou a falar sobre isso e isso, e a audiodescrição vai explicando o que tá acontecendo aqui na nossa live. Entendeu? Então, isso é a audiodescrição. E caminha, gente, pra que todo tipo de programa que é filmado, que tenha um material gravado, espetáculos, vão ter audiodescrição. Por exemplo, quando você for no teatro e você for cego, você vai ter possibilidade de saber o que tá acontecendo, porque vai ter uma audiodescrição num foninho que você vai estar usando pra você saber o que tá acontecendo no teatro, num show, e tudo mais. isso tudo vai acontecer no futuro próximo. Então, a audiodescrição é um outro supermercado onde você pode atuar. E existem também cursos específicos pra audiodescritores, tá? E é muito bom você se especializar nisso, porque tem muito poucos audiodescritores no Brasil. Então, é um grande mercado pra você começar a atuar, tá? E aí, a gente vai pras vozes de inteligência artificial de fato. Gente, é o futuro. Daqui uns dias, o seu vaso sanitário, você vai sentar assim, você vai olhar assim, ele vai falar, quer que eu abra a tampa? Como é que você tá hoje? Bom dia. Tá com dor de barriga? Sério. As coisas todas vão falar. O nosso celular já fala com a gente há séculos, e todos os produtos que você tiver, o seu carro, a sua moto, a sua geladeira, o seu filtro, a sua TV, tudo vai falar, a tua casa vai falar, você vai chegar e vai falar, abrir, ela vai abrir a porta. Então, assim, gente, tudo caminha pra os equipamentos falarem. Então, quem é que vai botar voz nesses equipamentos, gente? Nós, os profissionais da voz. Então, é, isso me coloca uma pergunta, como é que você vai estar no futuro? Você vai estar colocando voz nos equipamentos, ou você vai estar aí parado, sem fazer nada, só fazendo publicidade? Sai dessa caixa. Começa a pensar que você pode fazer voz pra brinquedo, voz pra bonequinha, pra bonequinho, voz pra carrinho, voz pra todo tipo de equipamento eletrônico, pra celular, pra, enfim, tudo, gente, que tiver um viés eletrônico, vai falar no futuro. Então, já se prepara pra isso que tá acontecendo, essa mudança tecnológica mundial, e agora, com essa crise, a gente tem que se preparar mais ainda, porque agora sim que o digital vai começar a acontecer, tá? As empresas agora, caiu a ficha das empresas que elas precisam ir pro digital. Então, elas vão precisar de vozes pra tudo, tá? Pra tudo, não tem mais jeito. Tudo vai falar no futuro. E vamos ser as vozes desses produtos e dessas tecnologias, com certeza, tá? E aí, eu vou ainda pra voz original. O que é voz original, Nádia? Voz original não é quando você cria voz pra personagens, muitas vezes de desenhos animados, tá? O cara faz uma animação, e eu tô falando aqui de voz original alternativa, porque a voz original pros grandes estúdios, pros desenhos do Cartoon Network, etc., são feitos por atores renomados, e eles têm, você tem que ter um curso de ator e atriz, você tem que ter o registro de ator pra você atuar com esse tipo de dublagem, tá? Mas eu já fiz várias vozes originais pra salgadinho, pra produtos que eles faziam animações em empresas menores, em animadores menores independentes, vários produtinhos, eu sou a voz da Edna, a caçadora de ofertas do Shopping Ibirapuera, que é uma bonequinha, ela é linda, se vocês quiserem ver, tem no meu YouTube, dá uma olhada, acho que no meu IGTV também tem a Edna. Então, foi feito por uma empresa alternativa, e eu nem era atriz ainda quando eu fiz a Edna, e sou eu, basicamente eu, eu sou a Edna, tá? E é muito legal, quando você vai criar a voz original pra um personagem, é muito legal, tá? Então, isso é um outro mercado alternativo que você pode começar a fazer sem mesmo ter o seu registro ainda, estudando a atuação e etc, tá? E aí, nós temos as plásticas que eu já falei, aberturas, aberturas de eventos e tudo mais, e gente, eu tô dando aqui o principal, mas existem vários vieses de coisas que vocês podem gravar pra fazer e trabalhar com a voz de vocês, tá bom? Eu espero ter ajudado a abrir a cabeça de vocês, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E agora eu vou partir pras perguntas, porque senão eu não vou ter tempo de responder todas. Vamos lá, vamos dar uma olhada primeiro aqui no Face e no YouTube. Olá, bom dia a todo mundo, gente, hoje eu não vou conseguir. BH, Minas, beijo, Hernani, Alex, André, João, Fernando, vamos lá, vamos ver se tem perguntas aqui, minha tia, Juliano, aqui ó, existe campo pra trabalhar com outros idiomas, italiano, francês, espanhol? Existe sim, Juliano, existe muito campo, tá? E existe muito campo pra quem, inclusive, tem um sotaquezinho brasileiro, porque hoje em dia as pessoas procuram outros idiomas com sotaque, existe muito trabalho, busca trabalho, busca voiceover jobs na internet, você vai achar um monte de oportunidade em vários idiomas, tá? Então, o negócio é você buscar. Mariana, Mariana, pra ser locutor eu preciso ter superior de publicidade? Porque eu faço faculdade de administração? Não, Mariana, não precisa não, querida. Pra você ser locutor com home studio, você vai ser um empreendedor do ramo da voz, você não precisa ter nenhuma formação de nível superior, nenhum certificado, nada disso. Você vai ser empreendedora, microempreendedora, tá? Bom dia, você é 10, tenho aprendido muito. Ai, obrigada, ô Jarbas, tudo bom com você? Vamos aqui, ó. Hernani, como você é experiente na área, queríamos ver uma live com o exercício certo da voz. Olha, eu posso pensar nisso, Hernani, tá? Mas assim, o exercício certo da voz, o ideal é você consultar uma fonoaudióloga pra que ela passe exercícios específicos pra o seu tipo vocal e pra tua, pro teu aparelho vocal, porque pra cada pessoa é de um jeito. Então, eu estaria sendo uma intrusa aqui se eu viesse trazer exercícios meus pra vocês fazerem. Isso seria errado também. Lucas, tenho apenas cursos de dublagem, contatei algumas produtoras locais, porém sem sucesso. Pra locução, precisa de faculdade de comunicação? Não, não precisa, Lucas, a mesma resposta que eu acabei de dar pra nossa colega. Não tem necessidade, você tem que buscar conhecimento, sim, você tem que aprender a fazer locução, buscar um curso, tem o curso Locução Essencial, que é o meu curso, tem vários cursos no mercado com o qual você pode se identificar e pesquisar pra aprender a fazer locução do jeito correto, se posicionar no mercado, buscar trabalho, enfim, aprender a fazer, tá? O importante é você aprender a fazer locução, certo? mas não preciso de faculdade. Beijo pro Piauí! Albu, legal, Piauí, dublagem, bom dia! Onde tem informações sobre o curso? Ô, Cláudio, eu vou dar informações sobre o curso no final da semana Monetizando a Voz. Participa da semana Monetizando a Voz comigo, gente, de 11 a 15 de maio, aulas que vão ser de muito valor pra vocês, tá bom? E no final da semana Monetizando a Voz eu vou falar do curso, tá? Então fica ligado. Como fazer um estúdio simples? Ô, Elvira, eu falo no meu podcast Ganho com a Voz que vai sair essa semana sobre qualidade de áudio e a gente fala sobre o que precisa pra fazer um estúdio simples. E vou falar também na semana Monetizando a Voz. Participa comigo. Aqui, ó. Quanto mais ou menos o valor pra fazer um home studio pra poder iniciar? Alexandro, olha, tem estúdios de vários tipos de valores, existe um setup básico, o Jeff já fez uns cálculos aqui, mas a gente não tem como falar pra você porque depende muito de onde você vai gravar a tua acústica e o que você vai precisar. Então eu não costumo falar de valores porque depende muito de onde você vai fazer suas gravações e da acústica do local que você vai montar isso, tá? Vamos lá. Todas as informações que você está compartilhando sobre mercados, oportunidades, seu treinamento, tem algum material organizado pra estudantes? Tem sim, Wanderson. No meu treinamento a gente vai por módulos e é tudo muito orientado pra pessoa se posicionar no mercado em cada área, tá bom? Em uma hora é impossível reter tudo, eu sei, é muito difícil mesmo, mas nossa, eu tenho muito material nas minhas redes, me segue, Wanderson, tem muita coisa legal, tá? E no curso eu realmente faço um, os meus alunos têm um GPS a seguir. Uai, sumiu o comentário do... Ah não, tá aqui, achei. Bom dia, curiosidade, enfim, como começar? Eu vira, participa da semana monetizando a voz, você vai ter total noção de como começar quando acabar a semana, tá? Fica tranquila, vai ter muita informação de valor pra você. Cristiano Rangel, se você quiser conhecer minha voz pra alguma gravação, me chama e vamos conversar. Se quiser saber se posso ser uma voz parceira, me envia um texto. Ô Cristiano, esse é o jeito errado de você oferecer tua voz. Eu não tô precisando de voz. Então, gente, isso é uma coisa que vocês não deveriam fazer, tá? É uma maneira... Eu não vou pegar e-mail de ninguém, eu não vou entrar em contato com ninguém procurando voz de ninguém. Quem tem que entrar em contato comigo é a pessoa. Eu não quero ouvir voz de ninguém. E nenhum produtor quer ouvir voz de ninguém, gente. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Isso é um erro estratégico de contato. Desculpa usar o teu exemplo, Cristiano, mas é normal, isso acontece todos os dias comigo. E eu já vou ensinar pra vocês aqui que isso não deve ser feito. Por quê? Porque a pessoa, ela não quer, gente. A pessoa que é produtora, ela já tem as vozes dela. Então, o que você tem que fazer primeiro? Primeira coisa, você tem que ter um demo matador. A hora que você tiver o seu demo com qualidade, você vai entrar em contato com as produtoras e produtores e você vai agregar valor. Você vai falar, olha, eu tô fazendo locução natural e conversada e eu sei que a tua produtora precisa desse tipo de voz e eu gostaria de apresentar o meu trabalho. E aí você manda o teu site pra pessoa, você manda um link com o teu demo pra pessoa. Eu jamais vou entrar em contato com alguém por e-mail pra ouvir material de ninguém, gente. Isso nunca vai acontecer. Então, parem com isso. Eu jamais vou adicionar ninguém no WhatsApp pra querer ouvir voz de ninguém. Se a pessoa quiser me adicionar, quiser mandar material pra eu ouvir, ok, mas eu não vou fazer isso. Porque eu não preciso de vozes. a pessoa que tem o interesse de vender a voz dela é ela que tem que ter um demo, se preparar pro mercado, ter um site apresentável, ter um link com o material dela, apresentando a voz dela, dizendo por que que eu deveria ouvir o material dela. Os produtores não têm tempo, gente. Então, para com esse negócio de mandar WhatsApp e de achar que eu vou adicionar vocês no WhatsApp pra ouvir a voz de vocês. Não existe isso, gente. A gente não precisa de voz. Vocês é que precisam vender a voz de vocês. Então, vocês precisam estar preparados. Estar preparado pra vender a voz de vocês é vocês terem um demo e não ficar pedindo texto pra gravar. Não vai acontecer, gente. Para com isso. É o jeito errado de fazer. Desse jeito, vocês não vão conseguir que ninguém escute o material de vocês, ok? É o jeito errado de fazer. É a mesma coisa. Eu vi, eu acabei de dar a dica pra você. Você tem que ter um demo matador pra que você tenha as pessoas ouvindo o seu material, tá? Qual o caminho pra pegar oportunidades que você mencionou? É feito através de agência ou tem que contar direto? Das duas maneiras, Bruno, você pode fazer através de agentes e você pode fazer diretamente. Google. Google, empresas de localização, depende da área que você quer atuar, mas vai buscar as web rádios das cidades, vai buscar empresas de localização, vai buscar no Google, vai fazer uma lista de contatos, entrar no site das empresas, vê que tipo de trabalho eles estão fazendo, vê que tipo de demo eles precisam, vai fazer um demo matador, gente, precisa ter um demo matador pra ir atrás de trabalho. Não vai com qualidade de áudio, de locução ruim, porque vai queimar tua cara. Então, tem que se preparar. Não é, ai, me manda um texto pra eu gravar. Ai, eu vou te mandar uma gravação aqui do meu celular. Gente, não façam isso, isso vai queimar vocês, ok? Então, a dica é, vai fazer um curso, vai se especializar, vai melhorar a tua qualidade tanto de locução quanto de áudio pra que você tenha um demo apresentável e que você possa vender o teu trabalho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, quando você faz bolo pra vender, você não tem que tirar umas fotos profissionais dos bolos pra colocar na internet? É a mesma coisa com a tua voz, gente. Pra colocar na internet a tua voz, você tem que ter um demo profissional. Então, você vai lá, grava um demo e ó, esse demo tem que ser gravado no teu estúdio, no teu equipamento e depois produzido por alguém que entenda de demo, pra você vender a tua voz com qualidade e agregar valor ao teu produto, que é a tua voz. Eu quero começar, eu quero começar por baixo, tem uma página onde começar a afiar minha voz, contando histórias, legal, ó, empoderamento é sentir-se bem, legal, faz isso, é muito bom mesmo, começar assim devagar e vai afiando no processo. Vamos lá, olha aqui, os módulos do curso é parecido com o clube da voz? Quanto tempo de vida? Não, Claudir, clube da voz não chega nem aos pés do meu curso, tá? E isso já por alunos que fizeram o curso do clube da voz, o ILOC, e já disseram pra mim que o meu curso dá de 100 a 0 no curso deles. E porque o meu curso é muito mais mão na massa e eu dou uma orientação do 0 ao avançado e a pessoa sai realmente posicionada no mercado de trabalho e ela sai sabendo como fazer, tá? Então assim, é bem diferente. O meu curso, inclusive, ele foi concebido pelas falhas dos outros cursos do mercado, tá? Eu fiz uma pesquisa com alunos dos outros cursos pra conceber o meu e é por isso que o meu tá tampando falhas que os outros cursos têm, tá? Vamos lá, de nada, querido. Gente, muito obrigada pelas perguntas no YouTube e no Face, agora eu vou partir pro Instagram que senão não vai dar tempo, tá? É muita coisa, vamos lá. Ana Paula perguntou, onde consegui uns textos bacanas pra treinar? Existe algum site? Ó, minha dica, vai no Google, e digita assim, melhores textos publicitários de 2012, 2013, 2014, 2015, e manda ver, vai pra cima, tá? E qualquer texto que você pegar na internet é legal pra treinar, tá bom? Isso é a minha dica, viu, Ana Paula? E ó, é muito legal pegar texto de publicidade porque às vezes tem até o vídeo de referência, né? Giovana, como chegar nessas narrações, dublagens que você citou? Um exemplo de desenho que você dublou. Eu não sou dubladora profissional, gente. Então, eu não dublo desenhos, mas eu tenho alguns canais que eu fiz algumas vozes originais, por exemplo, que é o caso da Edna, do Ipirapuera, e tem algumas coisinhas que eu faço, mas muito alternativamente, tá? Depois que eu me formei em atriz e eu fiz o curso de dublagem, eu descobri que pra eu conseguir dublagens maiores, eu teria que mudar pra São Paulo. E aí eu optei por não mudar pra São Paulo ou Rio, tá? E aí eu acabei não indo atrás de fazer personagens. mas eu faço várias dublagens pra treinamentos, coisas mais internas e tudo mais nessa área mais interna, tá? Olha aqui. Giovana, você pode indicar uma plataforma de cadastro pra audiolivros? Sabe, se melhorou o pagamento? Bom, depende muito, tá? A Storytel é uma das mais importantes no Brasil, Storytel, e eles recebem material, mas assim, gente, pra mandar pra Storytel você tem que ter uma qualidade de áudio impecável. Então eu não aconselho você enviar qualquer tipo de material pra eles porque você vai se queimar e vai ficar numa lista negra lá de pessoas que eles não vão contratar, tá? E assim, existem várias empresas. A minha dica é pesquisa no Google empresas que gravam audiolivro e conversa com eles. Existe pagamento ruim, Giovana, mas existe pagamento muito bom também, tá? Então, gente, cuidado. Quando vocês forem se colocar, vocês pesquisem com pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho, tá bom? Nádia, tá muito ruim aquele spot que te mandei? Poxa, eu ouvi, mas eu não ouvi ainda no meu estúdio e aí eu não consegui ainda. Sua opinião pra mim seria muito importante. Olha, o dublador oficial, eu ainda não tive tempo de ouvir lá no monitor do estúdio pra eu avaliar um áudio tem que ser no monitor do estúdio, tá, gente? Não tem, eu não tive tempo ainda de te ouvir, desculpa, mas eu vou fazer o possível pra hoje. Existe campo pra trabalhar com outros idiomas? Juliano, eu já respondi pra você, existe sim, vários, vários trabalhos, é só você procurar por sites de empresas de localização que você vai achar oportunidade em vários idiomas. Nádia, eu gostaria de entender o que é plástica e se é o mesmo que vinheta. A plástica, ela é o conjunto das vinhetas, porque a vinheta, ela é vinheta de passagem, vinheta de abertura, vinheta de entrada de bloco, saída de bloco, né? Existem vários tipos de vinheta e a plástica é todo o pacote com todas as vinhetas e todos os áudios que aquela empresa vai usar, aquela rádio, aquela televisão vai usar para fazer a plástica, que são os efeitinhos de entrada e saída, sabe o plim-plim da Globo? Então, o plim-plim da Globo, os barulhinhos que vai usar, todas as vozes e tudo mais, compõem a plástica de uma emissora, tá? É isso que é a plástica falando de áudio, tá bom? É mais ou menos isso, gente. E agora, vamos ver que tem mais uma aqui, não, não tem, gente, acho que é isso para a live de hoje do nosso 1008 rendeu, hein? Poxa vida, muito obrigada a todos que participaram, quero chamar, deixa eu ver que o Jeff trouxe uma anotação aqui. Ai, gente, é o seguinte, ó, tenho que falar uma coisa para vocês, hoje eu não vou fazer o Café com a Nádia, tá? Eu vou ter uma session internacional e aí até quero filmar para trazer algumas coisas para vocês e eu vou contar amanhã como foi. Eu vou gravar um material internacional e aí eu vou ter um diretor lá nos Estados Unidos e um outro diretor em outro lugar e a gente vai fazer uma call para eu gravar para eles ao vivo aqui no meu estúdio, vai ser muito legal e é por isso que eu não vou conseguir estar presente no Café com a Nádia de hoje, tá? Mas eu vou trazer novidades amanhã, vocês se preparem porque vai ser muito interessante falar disso com vocês. E aí eu quero só dizer para vocês que tudo que eu estou falando aqui, todas essas explicações que eu estou dando, todas essas dúvidas que vocês estão tendo, eu passo tudo isso tanto na Semana Monetizando a Voz quanto no meu treinamento fechado. Se vocês tiverem interesse, eu vou falar do treinamento no final da semana Monetizando a Voz, tá bom? E é um GPS para você seguir, para você se posicionar no mercado e entrar no mercado com o pé na porta, tá bom? Tem recadinho aqui? O que que é o dia 18? Vai abrir o que dia 18? O que que é o dia 18? Fala para mim. Ah, o Jeff veio me lembrar que a gente vai abrir matrícula para o curso no dia 18, logo depois da Semana Monetizando a Voz. Então, fica ligado se você está afim, se você tem interesse. Porque assim, gente, ontem falaram assim, ah, eu sabia que não era de graça. Não, para com isso. A semana é totalmente gratuita. Se você está em dúvida se a semana é gratuita, a Semana Monetizando a Voz são conteúdos de muito valor, totalmente gratuitos para vocês. E aí, no final dessa semana, eu abro matrículas para o meu treinamento fechado. Mas o treinamento fechado é para quem tiver interesse no treinamento fechado, tá bom? E é isso, gente. Foi um prazer falar com vocês hoje. Eu espero que eu tenha somado com você. E, ó, se teve valor para você, compartilha com as pessoas, compartilha com os seus amigos que você acha que vai gostar, se fizer sentido para você. E eu vou deixar um post no meu Instagram agora. Eu quero que todo mundo siga, que todo mundo comente. E eu quero saber de você qual foi o maior insight que você teve dessa live, o seu maior aprendizado, o que você gostou mais. Eu quero que você comente lá agora. Eu vou sair daqui e vou botar uma foto da live e eu quero que você comente lá, porque eu vou repostar, eu vou tirar foto, eu vou postar tudo nas minhas redes sociais, o comentário e vou citar vocês, tá bom? Então é isso. Eu vejo vocês amanhã, no 10.08 de amanhã. Um beijo. E hoje à tarde me desejem sorte, porque a live vai ser foda com a galera da gringa e eu quero arrasar nesse trabalho, porque eu quero trazer para mostrar para vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.